Fala galera de Youtube, quem fala sobre o Instagram? O primeiro vídeo desse canal sobre Clash of Clash, estou comigo mais cheio de jogos, estou mais ou menos bom, e vocês vão ver aqui na minha vila, minha vila é pequena, vocês podem ver aqui, tem poucas coisas, mas está no começo ainda. Aqui você pode ver que já está aqui esses negócios aqui, já ganhei, agora vou atacar essa vila aqui. Então agora vou lá, não tem lugar para entrar, essa merda dessa vila não gosta, é uma vila muito grande, pode perceber que eu vou colocar poucas trocas para a vila aqui. Deixei 3 arqueiras para o final, porque os arqueiros são muito eficientes, porque os arqueiros são muitos. Agora aqui, onde eu venho, preparei poucas trocas, vou colocar aqui, vou agora atacar, estou com um pouco, acho que eu vou perder isso aqui, nessa primeira. Tchau para vocês, acabou. Tchau. Tchau.